So, as I was saying, number one thing is theater, ok? Theater, teatro. Alright, we have more things that the town mouse can show us. Tem mais coisas que o camundongo da cidade pode mostrar pra gente. E a gente também pode mostrar pro country mouse, não é? We have the post office. Post office. Quando a gente quer mandar carta pra alguém, quer mandar um presente pra algum amigo que mora longe, família. We go to the post office. Alright? Post office é o lugar que a gente vai levar as cartas e os pacotes pra entregar pras pessoas que a gente quer. Alright? Vocês já devem ter ido em algum com a mamãe, com o papai, com a vovó. Oh, do you like stories? Do you like books? Huh? Do you like books and stories? I do. I like books and stories. We have a library at Bambini, right? But we have outside the school too. A gente tem uma biblioteca na Bambini, mas a gente também tem fora da Bambini. Ó, library. Library, ok? Library. O lugar que a gente vai ler. A gente tem um monte de livros. A lot of different books to choose, read, to take home. Alguns lugares a gente pode levar o livro pra casa e voltar com ele pra lá. We can take books and read a lot. Library. Ok? Ok? What else we have in a town? O que mais que nós temos igual o town mouse diz pra gente? O que ele tem? Ele conta, na verdade, pro country mouse. Vocês lembram mais alguma coisa que a gente tem na cidade? Posso mostrar pra vocês. Eu moro perto de um. Bem pertinho. Fire station. Fire station. Do you recognize this sound? Yeah, it's very, very loud. É muito, muito alto o barulho, né? E a gente pode saber pelo barulho, pelo som, se é um fire station truck. Ok? E a gente pode saber se é um carro do bombeiro só pelo barulho da serene. Alright? Fire station. É estação, é o lugar onde ficam os bombeiros. É o corpo de bombeiros. Tem uns pais, tem um pai, eu acho que é bombeiro. Um pai aí, ó, da bombina, se eu não me engano. Alguém já me falou, meu pai é bombeiro. Ok, so, hospital. We need to have hospitals. Yes, we do. A gente precisa ter isso na cidade, gente. Isso também precisa ter para o town mouse and country mouse. Os dois precisam disso. Não tem jeito. E a gente também. Hospital. Where we go when we're sick. Ok? É onde a gente vai quando a gente está dodói. Quando a gente está precisando ir no médico ver o que está acontecendo. Hospital. Ok? Hospital. Hospital. Can you see the doctor here? Ok? Someone who is sick. It's a boy. Right? We have more things. Much, much, much more things. Alright? But I'm going to show you just three more. Ok? So, here we have the police station. Yeah! The policeman and the police car at the police station. Oh, can you see this little dog? Isn't it cute? I love dogs. Do you like dogs? I like it. So, police station é o que a gente precisa para manter a nossa região, a nossa neighborhood, nossa vizinhança, our neighborhood safe. O que a gente precisa ter é para ter o nosso lugar seguro, onde a gente mora, nossa vizinhança e tal. Here we have something I love. Restaurant. Restaurant. We have a lot of restaurants here in town. Aqui na cidade a gente tem muitos restaurants. E perto de onde a gente mora, então, tem um monte, né? Perto da Bambini, ó, um montão de restaurants. Restaurants is where you go when we want to have a nice meal. Quando a gente quer comer uma comida, uma refeição legal, bem bacana, a gente vai no restaurant. Ok? And one more, one last, and very, very, very special that I love so much and we love so much. What's this? It's school. School. Like Bambini. Yes. Our school where we go to learn to be with our friends, right? To grow up very, very smart. Onde a gente vai pra ficar com os nossos amigos, aprender bastante, pra ficar bastante esperto e crescer sabendo bastante. School. Ok? School. Alright? That's it. That's where we live and where Taomau lives to. Onde o camundongo da cidade vive tem um monte de coisa. Que é onde a gente vive também, né, gente? How do you like it? Good? See you next video. Bye. See you later, alligator. After a while, crocodile. Bye-bye, butterfly. See you again next time. See you again next time. Bye. Bye-bye. 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 Bye-bye.